Segundo a polícia, esta pistola 9mm com kit rajada foi usada pelo suspeito para executar a vítima. Arnold Kevin da Costa, de 19 anos, foi assassinado na porta de uma festa no setor Comendador Valmor, em Aparecida de Goiânia. O jovem foi encurralado por dois homens. Ele foi atingido por mais de 10 disparos. As investigações apontam que Bruno Soares é um dos atiradores. Ele estava escondido numa casa em construção e foi preso por homens da Guarda Civil de Aparecida. O carro que ele usava durante o crime também foi apreendido. Tivemos as informações que o Bruno estaria escondido em uma casa no setor Colina Azul, onde foi mobilizada uma força-tarefa no intuito de capturá-lo. E as equipes da GCM, juntamente com a Polícia Militar, logrou êxito nessa ação. Ele resistiu à prisão? Como é que foi a reação dele diante da chegada de você? Não, no momento ele não esbojou nenhum tipo de reação. Ele se entregou na hora que ele viu que já tinha perdido mesmo. Ele se entregou e nós fizemos a prisão dele no local. Bruno Soares tem 27 anos. Segundo a polícia, ele já responde por roubo e outros quatro homicídios. Inclusive, era considerado foragido da Justiça. Aqui na delegacia, ele disse que a festa era uma confraternização entre casais e que o crime aconteceu depois de um desentendimento com a pessoa que fez um disparo contra ele, acertando o ombro de Bruno. Arnold, que foi executado na porta da festa, não era o alvo principal dos suspeitos. Um tal de pareja, que estava na festa armado, efetuou um disparo de arma de fogo contra o Bruno, que foi o autor do homicídio. Após realizar esse disparo, o pareja evadiu do local e a vítima do homicídio, que foi o Arnold, que não tinha nada a ver com o fato, foi sair no veículo do pareja para retirar o veículo do local. Nesse momento, o Bruno, juntamente com outro indivíduo que estava no local, conhecido por Finin, efetuaram cerca de 10 disparos de arma de fogo contra a vítima. Agora, a pessoa que aparece saindo correndo, no momento em que o Bruno e o Finin começam a atirar, seria o verdadeiro alvo dos dois? Sim, o que correu era o pareja. O vídeo mostra também um outro suspeito chutando Arnold já caído no chão. Antes de ir embora, os assassinos ainda tentaram matar uma segunda pessoa, que conseguiu fugir correndo. Na sequência das imagens, um carro aparece. Pessoas descem e colocam a vítima no porta-malas ainda com vida. Arnold foi deixado no hospital de Aparecida e não resistiu. Sabe-se que é amigos, amigos ali em comum de vítima e autor. Logo após o fato, eles colocaram a vítima no veículo e deixaram no hospital de urgência de Aparecida de Goiânia. A vítima também tinha passagens pela polícia? Sim, a vítima é recém saída do sistema prisional, onde responde por um artigo 33, trafo de drogas. Vítima e autores se conheciam também? Sim, já se conheciam. Segundo o autor, a festa ali era para a integração entre os casais e terminou nessa tragédia. Bruno começou a carreira no crime ainda na adolescência. Antes de completar 18 anos, ele foi apreendido com três armas de fogo e drogas. A polícia trabalha agora para prender o segundo suspeito, que já foi identificado.